Bom, minha gente, questão número 15, ele pediu o limite com o θ tendendo a zero pela direita de cotangente elevado a 2 seno, e que isso é igual a k. Mano, questão como essa exala que você taque logaritmo neperiano. Como assim? Como eu já cheguei fazendo aqui, chama o limite de um k, de um b, de um c, do que você quiser. Por quê? Para você não se perder. Porque você vai tacar log neperiano em ambos os lados. O log neperiano do limite é a mesma coisa que o limite do log neperiano. Então, se eu tacar log neperiano na esquerda e direita, no final fica assim, que o log de θ elevado a zero pela direita do ln de cotangente elevado a 2 seno é igual ao log neperiano de k. Por quê? Porque isso primeiro eu faço um pt-leaco, já que eu construí agora um log, e esse pt-leaco vai deslocar o 2 seno para frente. E aí o nosso objetivo final é chegar numa indeterminação do tipo zero sobre zero, ou infinito sobre infinito. Eu sei que ao colocar o 2 seno para frente multiplicando, eu estou com um produto, então ainda não é nada sobre nada. Mas há como driblar essa ideia, tá? Então primeiro vamos com calma. Pega o 2 seno e joga ele para frente. Então você vai ter o quê? O limite com θ tendendo a zero pela direita de 2 seno vezes ln cotangente igual a ln de k. Só que assim, você multiplicar por seno é a mesma coisa que levando ele para baixo, forçando a ter um denominador, que divide tudo por 1 sobre seno. Vê se você não concorda comigo. O que eu tenho aqui no caso é o quê? Você tem um limite com θ tendendo a zero pela direita de ln de cotangente de θ dividido por 1, não, o 2 pode deixar aqui, por 1 sobre seno de θ. E isso é a mesma coisa que o ln de k. Porque olha só, se você fosse dividir um pelo outro, você ia multiplicar pelo inverso e o seno iria para cima. E aí você vai ter o quê? Você vai ter que, na verdade, com o seno tendendo a zero, 1 sobre zero vai para o infinito. Como cotangente é 1 sobre tangente, é tangente de zero, para θ tendendo a zero, vai para o infinito. E ln de algo que tende a infinito vai para o infinito. Então você vai ter infinito sobre infinito. Então está pronto para a gente usar o hôpital. Só para melhorar um pouco a situação, bom, aí vai do gosto de cada um. Cada um foi, a partir daqui, quem chegou até aqui, é claro, por um caminho diferente. Mas eu, antes de fazer isso, vou olhar para esse 1 sobre seno como sendo uma cor secante de θ, tá? Que aí você vai ter o quê? O hôpital. O hôpital, se eu estou aplicando o hôpital a partir daqui, significa que eu estou derivando isoladamente o de cima e o de baixo. Não é aquela derivada de u sobre v, né? É a derivada só do de cima, separadamente a derivada só do de baixo. Então você vai ter o limite com θ tendendo a zero pela direita de derivada de log é 1 sobre a função pela derivada da função. Quanto é a derivada de cotangente? De tangente é secante ao quadrado. De cotangente, similarmente, é a cosecante ao quadrado, mas tudo da cotangente é similar da tangente com menos na frente. Então é menos cosecante ao quadrado. Analogamente, tudo da cosecante, a derivação é análoga da secante, mas, no caso, com menos na frente. Da secante é secante vezes tangente. Da cosecante é menos cosecante vezes cotangente. Isso já vai me permitir fazer vários cortes, né? Porque esse com esse morre, o menos também. E aí, no caso, no que vai acontecer? No final, você vai ter que essa cotangente junta com essa, aí você pode manipular agora a equação de várias maneiras. Fica, então, o limite com θ tendendo a zero pela direita de 2 sobre cotangente ao quadrado, que é igual ao log e periúdo de K, né? Ah, ainda tem a cosecante, perdão, vezes cosecante de θ, igual ao ln de K. E aí, amigos? Bom, vamos lá. se eu transformar tudo em seno e cosseno, isso vai dar o quê? Primeiro que a cotangente vai para cima como tangente. E aí fica cosecante, que é um sobre, no caso, cosseno, tangente, que é cada um, é seno sobre cosseno, então é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Embora pareça que vai dar alguma indeterminação, não vai, porque para θ tendendo a zero, os cossenos vão para 1, ao quadrado ou não, e o seno vai para zero. Então, no final, isso tudo vai para zero. No final, isso tudo aqui está tendendo a zero. Então, cuidado, zero não é a resposta, e por isso que eu falei para chamar de 1K, para você não esquecer do detalhe, lá no final, aos 45 do segundo tempo, que, na verdade, o log neperiano do que eu quero é que é zero. Se o log neperiano do limite que eu quero é zero, e se é o log na base E, significa que, então, teremos que o K é igual a E elevado a zero, que é, na verdade, igual a 1. Então, o gabarito disso vai ser aqui a letra, se não me engano, letra B, se eu olhar aqui, vai ser a letra B. Beleza, gente? Então, a letra B está aqui, o que a gente queria. Tá? Então, questão de limite, coisa que não era nada assim, desdruxoa para a escola naval, não é nenhum nível absurdo, já caíram coisas piores, até na Eiffon. Quem dirá, então, é o F1 desse ano. Mas, totalmente aceitável e previsível para quem estudou aí pra caramba com o nosso material e pega a questão da escola naval desde recentes até 15, 20 anos atrás, a gente pega tudo mesmo e já vem caindo, só que era a fichinha perto do que tinha lá, tinham coisas bem pioras. Então, esperamos que os nossos alunos tenham certeza que nossos alunos saíram muito bem. Para quem não conhece a gente, vá lá em www.fabricad.online acesse a melhor plataforma de ensino militar do Brasil porque as aulas são com uma didática totalmente diferente, totalmente mais chegada, tanto para quem está chegando, quanto para quem está aprofundando e são professores que já têm experiência de mais de 20 anos no mercado no Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, apesar da minha carinha de anjo, já tenho quase 50 anos, então, pô, cara, eu comecei quando eu tinha 18 anos e a primeira turma na minha vida que eu peguei foi do menino e da medicina. Eu já estou muito acostumado com isso daqui e já é bem fichinha para mim. Então, esse tipo de coisa, cara, a gente trabalha lá e a gente já viu todos os altos e baixos, todas as mudanças, voltas, tudo que já foi incluído e excluído, reincluído em editais e sabe ao longo das décadas o que já aconteceu em termos de prova de escola naval. A gente vive a experiência há muito tempo. Então, por isso que a gente olha para essa prova e a gente sabe que para você foi muito difícil, mas a gente sabe que para a gente está dentro do esperado. Poderia ter sido bem pior, você sabe disso, a prova poderia ter sido muito, muito pior do que o que está aqui. Tá bom? Então, se você acha que mesmo assim foi totalmente impossível, é a hora de você entrar para um curso que te prepare, que te direcione para você não ficar estudando por 300 livros e ficar naquela de tipo assim, pô, acaba que por livro sua orientação, você estuda em casa o que você quer e vira especialista em matéria e vai para a prova rezando a aula. Tomara que não caia matrizes. Tomara que não caia a combinatória. Você não pode ir no tomara, você não sabe que vai cair e a prova é bem abrangente. Não é provinha de colégio, então você não pode se ficar nessa e tem que aproveitar enquanto a sua idade está longe da idade limite. Beleza? Então passa lá no nosso site que você vai ter a aula de todas as matérias, não somente de matemática e física, são todas as matérias de redação, português e inglês que caem na escola naval, tem tudo completinho lá esperando por você. Valeu, galera! Espera para o próximo vídeo que a gente vai corrigir mais uma questão.